Sobre esta pergunta, pelo menos eu penso que nós temos dois aspectos aí extremamente relevantes para ser observados. O primeiro, a dor no caso do ser humano ser um espectador. Não é de agora. O ser humano, desde a sua descoberta em civilização, da convivência com o próximo, o ser humano se interessa pela miséria do outro, pela dor do outro. Pode ser um atrativo, pode ser algo curioso, diferente, mas a miséria sempre deu ibope, nós podemos dizer assim. E o outro lado é quando nós somos os personagens ou o sujeito dessa dor, ou quando a dor chega até nós. Aí nós temos que entender que ninguém se interessa em sentir dor, mas quando a dor chega até a nossa vida é natural, eu diria até normal, que nós nos despertemos para algo além, que antes não estava sendo visto ou não estava sendo observado. Nós temos que pensar que a dor dói de maneira diferente em cada um de nós. Cada um a sente de maneira muito particular e cada um possui um limiar. Da mesma forma que cada um possui um limite de observação para sair dessa dor, ou, se podemos dizer, a superação dessa dor. Então, você imagina quando nós passamos pela rua e existe um acidente, muitas vezes o tráfico não está ali, vamos dizer assim, enrolado, parado, não porque ele está parado, e sim porque pessoas estão parando para ver o que está acontecendo. Ou seja, se interessam em ver a desgraça do outro. Desde pequeno eu aprendi que nós não devemos ser espectadores da desgraça alheia. Eu acho que não pode ser por aí. Se você não pode ajudar, atrapalhar não é o caminho. Até porque quando nós somos os personagens principais de algum episódio que envolve dor, é muito triste sentir aquilo que você está sentindo e perceber que os demais não têm condição nenhuma de mensurar o que você está sentindo nesse momento. É simples. Uma mãe que nunca perdeu um filho, por mais que ela seja compassiva e por mais que ela tenha compaixão por outra mãe que acaba de perder um filho, ela não tem condição de mensurar a grandeza dessa dor ou a profundidade dessa dor. Então, eu acho nesses dois aspectos que sim, quando a dor chega até nós, inevitavelmente ela nos fará ver coisas que antes estavam escuras ou estavam ocultadas. Então, neste momento nós podemos dizer que a dor passa a ter um interesse pelo ser humano, ou seja, ela passa a ser um objeto de interesse para que se possa compreendê-la e, se possível, superá-la. E dentro do primeiro aspecto, claro, o ser humano se interessa pela dor do outro, seja ele o seu rival, seja ele o seu inimigo ou não. A dor, a miséria, ela sempre foi um atrativo curioso e bizarro na mentalidade humana. A dor, a miséria, ela sempre foi um atrativo curioso e bizarro na mentalidade humana.